Música Oi gente, eu vim compreendo Eu já tenho um livro, só pra você pra dar o seu, um livro elegante Nego, bem elegante Que coisa, Sandra, tá bombando, né? Então, eu já tenho um livro Elegante, negro, gay e imigrante Do meu amigo que fez uma autobiografia Com Alessandro Desejo tudo de bom pra você, querido Um beijo Elegante, negro, gay e imigrante Autobiografia de cor Alessandro Eu já tenho que ser meu Agora te falta ser teu Lindo, elegante, negro, gay e imigrante Uma autobiografia de cor Alessandro Eu já tenho o meu, agora falta você comprar o seu Elegante, negro, gay e imigrante La autobiografia de cor Alessandro Eu já tenho o meu, onde está o teu Elegante, negro, gay e imigrante Autobiografia de cor Alessandro Eu já tenho o meu E você? Elegante, negro, gay e imigrante Eu já tenho o meu Eu já tenho o meu E tu? Falta o teu Venga, este é o livro da minha vida Elegante, negro, gay e imigrante Autobiografia de cor Alessandro Compre o seu Olá Eu já tenho o meu E você compre o seu Elegante, negro, gay e imigrante Cor Alessandro e sua autobiografia Compre o seu Este é o novo lançamento do meu amigo Cor Alessandro Elegante, negro, gay e imigrante Vale aí, novo lançamento de Cor Alessandro Eu já comprei o meu Vocês, quando vão com calma de vocês Um beijo Elegante, negro, gay e imigrante Eu já tenho o meu Falta as tu Com o teu Eu já tenho o meu Elegante, negro, gay e imigrante Autobiografia de cor Alessandro Compre o seu Eu já tenho o meu Agora falta você comprar o seu O livro Elegante, negro, gay e imigrante Uma autobiografia de cor Alessandro Compre o seu também Oi, pessoal Eu já comprei o meu E agora falta o meu E agora falta o meu Elegante, que é a biografia de meu amigo Cor Alessandro E eu falo sobre o seu Elegante, que é a biografia de cor Alessandro